Nós continuamos acompanhando a história do policial militar que matou a ex-namorada, a ex-companheira a tiros. Isso foi plena luz do dia. No meio da rua, essa semana, em Curitiba, teve uma grande repercussão também, uma revolta muito grande e vários questionamentos. O soldado Diego Almeida havia retornado ao trabalho no comando-geral da Polícia Militar no mesmo dia que cometeu esse crime. A arma dele também foi devolvida no mesmo dia e foi a mesma usada para matar a mulher e depois ele cometeu o suicídio. Nesse pouco tempo em que Diego e Francielle ficaram juntos, foram vários boletins de ocorrência que foram registrados pelas duas partes, tanto ele quanto ela, reclamando, denunciando, acusando o comportamento um do outro. E aí nós preparamos uma reportagem especial aqui para que você entenda como é que estava a relação desse casal, que infelizmente, uma relação que terminou como você viu ontem, na morte de duas pessoas, dois jovens. De carro, junto com a filha, Francielle estava a dois minutos de casa. O ex-marido aparece de moto. Ele desce atirando. Francielle dá a ré para tentar escapar dos tiros e bate no carro de trás. Diego continua. A filha, de 11 anos, corre. A atenção começa no bairro Rebouças, em Curitiba. O policial militar, Diego Henrique Almeida da Silva, entra no carro e faz Francielle de refém. Começam as negociações da polícia para socorrer a vítima e para que o PM entregue a arma. Diego decide não seguir as orientações. Depois de quatro horas de tensão, ele tira a própria vida. Francielle já estava morta dentro do carro. Quando perguntado ao comando da polícia militar por que os policiais não atiraram para tentar imobilizar Diego, a PM informou que as equipes seguiram procedimentos de segurança durante a negociação. Essa questão de tiro na perna, tiro no braço, isso é coisa de filme. Isso aí não existe na vida real. A vida real é diferente. Você quando vai para uma situação que você tem que confrontar, para que você vai região vital, não existe outra forma. Então os protocolos foram adotados dentro dos critérios do que rege a nossa técnica, a polícia militar. Exatamente 14 minutos antes do crime, Diego esteve aqui na sede da polícia militar no bairro Rebouças para buscar a arma. Ele havia retornado ao trabalho um dia antes. Segundo a PM, Diego estava afastado do trabalho e retornou depois de fazer nova avaliação psicológica. A junta médica avalia a legitimidade desse afastamento, homologa ou não. No caso foi homologado. E no caso dele em específico, ele ficou numa quarentena de três meses sem o porte de arma. E na restituição ele foi reavaliado, certo? Para ver se ele tinha ou não condições de portar a arma. Ele foi avaliado que ele tinha condições de portar a arma. O que a corporação diz que não sabia era que Diego estava perseguindo e ameaçando a ex-mulher. No domingo, Franciele esteve aqui na delegacia da mulher e foi solicitado medida protetiva contra ele. A justiça autorizou ainda no domingo. Com medo do que pudesse acontecer, Franciele e a advogada dela também foram na corregidoria da PM na terça-feira, horas antes do crime, para relatar mais uma vez as ameaças de Diego. Nós fomos na corregidoria novamente denunciar o fato das novas ameaças que ele fez no feriado e ver como estava a primeira denúncia. Então, ontem nós ficamos sabendo que a primeira denúncia feita na COGER tinha sido encaminhada na data de ontem para o comandante dele, para o supervisor dele. Então, enquanto ela estava fazendo a denúncia dela na corregidoria, ele estava no quartel, mais ou menos no mesmo horário, pegando a arma de fogo dele e não havia nenhuma restrição, nem médica, nem judicial para que isso acontecesse. Então, logo após as 5 horas e 10 minutos, mais ou menos, é o horário que se estabelece, é o momento em que ele encontra com ela e ele realiza os disparos de arma de fogo. Se tivesse tido um pouco mais de tempo, talvez essa situação tivesse, de fato, um outro deslindo e eu pudesse trabalhar numa questão efetiva de prevenção. O relacionamento, que durou cerca de um ano, foi marcado por brigas e o registro de vários boletins de ocorrência. Esse vizinho conta que as discussões aconteciam até na rua. Trinta dias para cá, constantemente, em qualquer lugar, parava o carro e discutia, assim, bastante, mas me chamava muita atenção quando era aqui perto, que eu presenciava, ela nunca reagiu e nunca conversou. Baixava a cabeça e ficava quieta, né? E ele se mostrava, assim, bastante não agressivo fisicamente, mas um tom de voz e batia dentro do carro, por dentro do carro. Ela pediu o término. Diego passou a fazer ameaças e perseguir a ex-mulher. Um dos motivos para o fim da relação foi a perda de um bebê. Franciele relatou em boletim de ocorrência, e também para a advogada, que Diego pedia para ela abortar e que por duas vezes ele teria aplicado medicamento em Franciele para que ela perdesse a criança. Nesta mensagem que nossa equipe teve acesso, Diego diz para Franciele pensar no futuro e manda uma receita de uso de medicamento para aborto. Franciele escreve, pare, ele insiste, a gente vai se cuidar e viajar, a gente está se desgastando, sem necessidade. O bebê nasceu prematuro com sete meses de gestação e morreu cinco dias depois. A técnica de enfermagem tinha 28 anos e deixa três filhos. O relacionamento acabou, cada um vai viver sua vida, e era o que eu falava para ela. Vá viajar com seus filhos, você tinha acabado de fazer passaporte, tinha o sonho de viajar para fora, tinha uma carreira brilhante, ela tinha dois, três empregos como técnica de enfermagem, então ela tinha um poder aquisitivo bom. Ela tinha o salário dela, não se explica, na verdade. É inexplicável. Eu realmente estou em choque hoje. Duas vidas que terminaram aí de forma inesperada, com uma violência absurda, são dois mundos que terminaram e a gente fica imaginando também nas famílias. A filha que por pouco, por pouco também não foi atingida, por todos esses tiros disparados pelo policial, que vai ficar agora, ficou órfã e vai ter que enfrentar a vida daqui para frente, sozinha, sem o amparo da mãe, e sem contar nos familiares todos, que diante de uma violência dessa aqui também, perdem o chão, perdem o seu mundo. Enfim, por isso, é importante demais, não apenas agora no mês de setembro, a gente falar sobre o equilíbrio emocional, sobre a nossa saúde emocional, psíquica. As autoridades precisam voltar a sua atenção para trabalhos, para ações, para políticas que ofereçam uma rede que, de fato, proteja, ampare e consiga tirar o peso emocional dessas vítimas aqui. O policial estava sendo acompanhado, estava sendo seguido de perto por uma, a gente acredita, por uma equipe multidisciplinar, especialmente cuidando, tentando zelar do seu emocional. No dia em que ele recebeu novamente a arma, ele tinha um atestado que dizia o seguinte, ele está apto a voltar a trabalhar munido dessa arma. E o que aconteceu depois disso, você acompanhou nessa reportagem, que eu tenho certeza entristece muitos de nós. Enfim, seguimos acompanhando, mas não tem como não lamentar uma situação como essa aqui. Agora, uma hora e cinquenta e três minutos.